E aí, pessoal! Hoje nós vamos falar de um livro aqui, Entre Textos e Afetos. É um livro legal que ele fala sobre a importância da leitura, como fazer mediação de leitura. A gente sempre ouviu falar, ah, leitura é importante, criatividade, tudo. E ele é pequenininho, mas conta um pouquinho e explica o porquê que é importante. Apesar de ele ser pequenininho no tamanho, ele é bem robusto no conteúdo e no que ele se propõe a falar sobre a importância da leitura. Então eu vou ler alguns trechos aqui. Então ele fala assim, a literatura favorece uma reflexão sobre as coisas da vida e também atua como elemento formador de valores, ideias e opiniões entre os leitores de todas as idades. A autora também, a Sônia Rosa, faz a gente refletir sobre a criatividade. Então a importância da leitura vem de você alimentar o seu cérebro e quando você precisa de uma ideia, você está com esse monte de coisa na cabeça e de repente você fala, puxa, eu sei, eu já vi isso. Então é importante sempre você estar lendo, estudando e ela conta isso aqui. No livro também tem uma parte legal que ela conta um pouco da história do livro, né? É bem pequenininho, mas é bem legal também, está bem resumidinho. Vamos achar outra coisa bacana, dentre as várias que ela colocou aqui, né? Então ela coloca, a leitura realmente alimenta as ideias. As múltiplas experiências de leitura e histórias formam o leitor crítico, formam o cidadão. Então assim, é como se fosse um manual, é um bate-papo muito legal. Então ela conta um pouquinho das experiências, o projeto dela de contação de histórias. É um livro bem bacana mesmo, vale a pena.